Galera, eu vou mostrar pra vocês aí o Tripoli. Vamos ver o talento do Tripoli na mesa dura, gente. Isso aqui é a mesa da PSC. Vamos ver aí o Tripoli. Que é a maior mataria do Brasil, gente. E aí, só no toque de bola, hein? Aí é o Tripoli. Já no seu show, hein, galera? É, galera, o Tripoli tá fiadinho, hein? Vai encarar o brinquinho. É hoje o show com vocês, hein? É, brinquinho. O homem continua, vamos ver. A colocação. É, Tripoli. O chão, Tripoli? É, o osso, é? Vamos ver, vamos ver, o Tripoli. Ei, Tripoli! Isso aí, Tripoli! Espera! Isso aí, Tripoli! Valeu, Tripoli! Show! Valeu, galera! Tá aqui junto! Galera, nós pegamos o jogamento do Tripoli. O Tripoli ganhou a primeira série. O Pedro já ganhou o segundo, recebeu ali. Agora que ele faz sete, leva dez mil. O homem lanza do Tripoli. O homem vai, o senhor, a mulher padrinha de Rempeão, ele vai. O senhor vai, o senhor vai, o senhor vai, o senhor vai, o senhor, vai, o senhor, vai, o Tripoli, hein? R$1,4 . . . . . . Ela entra essa série decisiva agora, Fábio. Uma série para colher. Sai, não sai. O que é o cara? Meu Deus! Música O que é isso? Que jogada é essa, Tripoli, pelo amor de Deus! Essa jogada apareceu lá, aqui pessoal, Tripoli. Esse é um jogaço do Bebezão de Brasília versus Tripoli. É um veneno, Tripoli, pessoal. Olha a colocação dele, se ele sabe colocar bem a bola. Aí é R$ 200,00 no partido, hein? Você quer comprar o nosso canal, Tripoli, Super, a nossa do Bebezão de Rondônia. E é claro que o nosso canal tem um ator dos biscoitos Papaguara, que é o melhor biscoito. Olha o que o Tripoli está aprontando para cima do Bebezão, hein? Esse Tripoli não é brinquedo. Meu Deus do céu! Colocou com a mão, é simplesmente R$ 200,00 a parada, hein? Que jogada é essa, Tripoli? Essa mesa é tão dura, pessoal, que até para a sua cidade é difícil, olha aí. Aí, se eu conheço, eu tenho Poli, eu acredito que acabou a partida, hein? Vai só conferir as bolas, olha aí, a tacada do homem. É uma tacada diferenciada. Olha o que ele faz. Bate sutil na bola, o bolão bateu no efeito, voltando para trás, olha aí. Bate sutil na bola, o bolão bateu no efeito, voltando para trás, olha aí.